TCE afirma que dívida pública do Rio de Janeiro é insustentável. CPI da Intolerância Religiosa apresenta relatório final e recomenda que a polícia inclua nos inquéritos líderes que incitam crimes. E servidores do INEA podem ter aumento no auxílio alimentação. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A dívida do estado do Rio de Janeiro é insustentável. O superávit que seria necessário para saudar o débito é impossível de ser conseguido a cada ano. A revelação foi feita nesta terça durante a audiência da CPI da Dívida Pública da Lerge. Em uma reunião da comissão foi apresentado relatório sobre as inspeções extras realizadas para verificar a gestão e sustentabilidade da dívida de 2010 a 2016. Historicamente, os superávites primários do estado se tornaram muitas vezes até negativos. E você paga a dívida quando gera superávit primário. Se você não está gerando superávit primário ou está gerando superávit primário muito pequeno, você não tem dinheiro para amortizar a dívida. Tanto é que o regime de recuperação fiscal se baseia única e exclusivamente na União, deixando com que o estado não pague o serviço da dívida. Não está perdoando, está deixando que não pague pelo período do regime. Mas, em contrapartida, está espoliando o estado porque está corrigindo pelo IPCA e acrescentando juros de 4% ao ano. Até o momento, a indicação é que houve desvio de finalidade dos empréstimos tomados pelo estado do Rio, porque os mesmos foram feitos para pagar mais dívida, o que gerou prejuízo aos cofres públicos. Isso se transformou em juros elevadíssimos, causando mais despesa ao erário. Foi identificado esse pagamento, mas em termos de decisão definitiva ainda não tem do tribunal. O que foi explanado hoje aqui foi essa questão, essa prévia análise desse desvio de finalidade em relação ao que a lei originalmente previu lá, que o parlamento aprovou. Ela não previa o pagamento de dívida, mas foi verificado isso no caso concreto, que alguns governantes e secretários, eles ou ordenaram ou realizaram o pagamento. Os ex-governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pesão, assim como os ex-secretários de Fazenda Joaquim Levi, Sérgio Rui, Hudson Braga e José Irã, já foram notificados sobre a dívida estadual com abertura de crédito para pagamento. Empréstimos esses contraídos por decreto do Executivo, contrariando o orçamento aprovado pela Alerj. O caso da Operação Delaware, que foi a operação adotada aqui no Rio de Janeiro, sobretudo a partir de 2013, mas intensamente em nível internacional em 2014, em 2015, quando o Estado do Rio de Janeiro, a pretexto de antecipar receitas vindouras de royalties, contraiu, no fundo, um empréstimo internacional com taxas e juros altíssimos, com todas as garantias para o credor e nenhuma proteção para o Tesouro Estadual. Sobre as contas de 2021, o TSE identificou que houve uma supervalorização para o futuro de R$ 1,3 bilhão em saldos contábeis de empréstimos. Além disso, foram apurados erros de classificação na aprovação de despesas de financiamento com juros sobre a dívida do montante, de R$ 2,4 bilhões. 50% aproximadamente dos empréstimos serviram para amortização do serviço da dívida. É como um cidadão funcionário público fosse ao banco, tomasse um dinheiro e o juros está muito alto. Aí ele entra no consignado com juros um pouco menor para pagar a dívida do banco. Então, você está tomando empréstimo para pagar empréstimo. O Estado fez isso até 2017, para fazer pagamentos a quem o juro tivesse mais convidativo, pagar primeiro que o juro está maior do que o empréstimo tomado, entre a dívida externa e a dívida interna. Inadmissível, desvio de finalidade, porque o empréstimo é tomar para você investir, para crescer, para gerar receita, gerar emprego, gerar renda. O relatório final da CPI da Intolerância Religiosa foi apresentado nesta terça-feira. Entre as principais medidas recomendadas no documento, está a orientação para que a Polícia Civil e o Ministério Público incluam na investigação ou na denúncia o nome do líder religioso suspeito de ser mentor ou coautor do crime. O documento contém 35 recomendações a órgãos públicos de diferentes setores, como saúde, educação, justiça, entre outros. Para o ex-deputado Atila Nunes, o relatório deve nortear a criação de políticas públicas para combater a intolerância religiosa. Chegou o momento, não apenas do Poder Executivo, mas do Ministério Público intervir de uma forma rigorosa. O Tupirani, que é um fanático religioso, está preso, está numa preventiva. Nós vamos ter que começar a bater duro nisso. Então, Polícia Militar é importante, Polícia Civil, através do Decrade é importante. Tem que bater duro, porque isso vai não crescendo. Se você não conter as manifestações violentas, é óbvio que vai morrer gente. A jornalista Luzia Lacerda, idealizadora do Instituto Expo Religião, disse que a CPI é um grande avanço e que a intolerância se combate com conhecimento. Muitas pessoas falam as coisas sem saber. Por exemplo, quando uma pessoa diz que alguém de matrizes africanas está com diabo, matriz africana não acredita em diabo. Diabo veio da igreja católica, veio do evangélico, mas ele não vem de matrizes africanas. Matrizes africanas, na parte da Umbanda e em algumas do Candomblé, trabalham com Exu, que não é diabo. É um orixá que, para eles, é o que abre o caminho. Então você tem que conhecer antes de falar. E você, quando conhece, você se sente melindrado de atacar. Porque o teu conhecimento te impede. Porque você tem consciência que aquilo que você vai falar é errado. É uma comissão histórica. É a primeira comissão no país que se tem notícia, que tratou de um tema tão necessário e difícil. Então isso é a primeira coisa que é importante para nós. E chegou o seu resultado final. Porque tem comissão que não chega a resultado nenhum. E essa chegou a um relatório final. Que deve ser um norteador, inclusive, para os próprios organismos de Estado, do que eles devem trilhar como possibilidade de construir políticas públicas que possam trazer o respeito e a diversidade religiosa. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, quer que as comissões permanentes da Alerj também acompanhem de perto as recomendações contidas no relatório. O papel da Alerj agora é, através das suas comissões permanentes, continuar sendo o farol de vigilância dessas sugestões que foram dadas pela CPI, que estará distribuindo e encaminhando o seu relatório à Secretaria da Polícia Civil, da Polícia Militar, Saúde, Educação, Direitos Humanos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Poder Judiciário, Defensoria Pública, para que todos possam dar efetividade às sugestões e às determinações do relatório final da CPI. Os servidores do Instituto Estadual do Ambiente podem ter o auxílio alimentação reajustado pelo governo. A proposta que autoriza o aumento é do deputado Carlos Mink e foi aprovada pelo plenário. Desde 2008, o valor do auxílio está congelado em R$ 8,30. Veja todos os detalhes das votações desta terça com a repórter Priscila Leão. Os deputados iniciaram a sessão plenária desta terça-feira votando o projeto de lei complementar do governo que estabelece condições e regras para a venda de imóveis públicos. A lista do Poder Executivo inclui 50 equipamentos públicos que poderão ser vendidos. De acordo com o projeto, a alienação deve acontecer quando não houver interesse público, econômico ou social pelos imóveis. O preço mínimo deverá ser fixado com base no valor de mercado e a venda ocorrerá por meio de licitação. Na justificativa do projeto, o governador Cláudio Castro afirma que o Estado possui hoje mais de 4 mil imóveis, sendo a maioria subutilizado, o que gera prejuízos aos cofres estaduais. O projeto recebeu 71 emendas dos parlamentares que terão até a próxima quinta-feira para apresentarem novas emendas à proposta. Para que não haja um desperdício da localidade dos imóveis que são do Estado, para que não haja dispêndio de recurso público e imóveis subutilizados ou inutilizados, colocá-los à venda para que haja um melhor aproveitamento do local e deste imóvel para servir à população. E esse recurso, obviamente, usado no Estado para investimentos e obras em áreas de infraestrutura. Empresas em recuperação judicial podem ter normas para parcelamento de débitos fiscais alteradas. A proposta do presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, vincula o parcelamento à manutenção de empregos. De acordo com o projeto, o parcelamento dos débitos poderá ser solicitado à Secretaria de Estado de Fazenda após o deferimento do pedido de recuperação judicial. A empresa deve especificar os débitos que pretende incluir no parcelamento e o número de parcelas, que será limitado a 84 vezes. Essas informações devem vir acompanhadas do número atualizado de empregados que devem ser mantidos durante todo o parcelamento das dívidas. Ao ser aceito o pedido de parcelamento, a empresa terá a obrigação de pagar imediatamente a primeira parcela. O projeto recebeu 23 emendas e retorna para a análise das comissões. Analisada a proposta da deputada Marta Rocha, que obriga a Secretaria de Saúde do Estado a emitir nota técnica definindo os critérios para fornecimento e distribuição do medicamento Sacubitril-Valsartana aos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, um tipo de insuficiência em que o coração bombeia menos sangue do que recebe. A nota técnica deverá especificar quais documentos e exames obrigatórios o paciente precisa apresentar para ter acesso à medicação, à periodicidade da realização dos exames e às unidades de saúde onde o paciente poderá ter acesso ao tratamento. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Um centro esportivo especializado em reabilitação pode ser construído no município de São João de Meriti. A proposta autorizativa foi apresentada pelo deputado Valdeci da Saúde, que defende o esporte como ferramenta fundamental para socializar, educar e desenvolver os jovens. O texto aprovado vai para a análise do governador. A gente, quando pensa no esporte inclusivo, a gente precisa também trazer equipamentos que vá de encontro a essas pessoas. Então, a gente acredita que em outubro ou novembro a gente está entregando também ao povo da Baixada Fluminense o maior e mais completo centro de reabilitação da Baixada Fluminense. E pode ser alterada a lei que cria o programa estadual de compostagem de resíduos orgânicos em escolas, hospitais, presídios, restaurantes populares e centros de abastecimento de alimentos. Os deputados Valdeci Carneiro e Carlos Mink querem incluir no texto o incentivo ao uso de equipamentos biodigestores para a transformação dos resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante natural. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Esse biogás pode servir como insumos para cozinhas escolares, cozinhas hospitalares, cozinhas de sistemas prisionais, e ao mesmo tempo os biofertilizantes podem ser usados para estimular a produção agrícola no estado do Rio de Janeiro. Uma contribuição à economia do estado, uma contribuição à sustentabilidade, uma contribuição para avançar nesse debate da renovação das matrizes energéticas. Táxis poderão divulgar na parte externa dos veículos a possibilidade dos passageiros pagarem a corrida com cartões de crédito ou débito. A proposta do deputado Dionísio Lins quer atenuar a concorrência dos táxis com carros de aplicativos que também aceitam cartões como forma de pagamento. Esse projeto foi aprovado em plenário no dia de hoje e retorna para mais uma votação. Na primeira sessão extraordinária, os deputados votaram a proposta que altera um artigo da lei que trata do auxílio transporte do quadro de pessoal da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. O benefício, que é depositado em contra-cheque e calculado a partir da diferença entre os gastos do servidor e o desconto de 6%, com base em 22 dias úteis, deverá ser corrigido anualmente pelo índice inflacionário IPCA do exercício anterior. O projeto dos deputados Jair Bittencourt, Rodrigo Amorim e do deputado Rodrigo Bacelar recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. O Poder Executivo pode criar um programa estadual de segurança pública da pessoa idosa. O objetivo da proposta do deputado Renato Zaca é potencializar ações destinadas à prevenção e combate às violências física, psíquica, moral, sexual e patrimonial contra idosos. Deverá ser estabelecida uma patrulha com ao menos 20% do efetivo policial, que deverá verificar denúncias de maus tratos, além de fazer visitas periódicas às residências de idosos que estão sob medida protetiva. O projeto recebeu quatro emendas e retorna para análise das comissões. O estado do Rio de Janeiro é o segundo maior que comete crime contra os idosos. É uma pauta muito importante, muito sensível. Nós temos que colocar viatura, mais delegacias terão que ser abertas, porque hoje nós só contamos com uma delegacia, que é em Copacabana. Nós estamos colocando também na Polícia Militar a intenção é a gente aproveitar, igual tem a Maria da Penha, a gente não, a Polícia Militar capacitar só para a ocorrência que envolva em 12%. Estabelecimentos comerciais da zona central da cidade do Rio podem ser beneficiadas com uma redução de ICMS para 12%, além de terem zerada a alíquota do imposto nas contas de luz, água e gás. A proposta votada na segunda sessão extraordinária cria o Centro Histórico Comercial do Rio de Janeiro, um selo para empreendimentos com mais de 40 anos e autoriza a linha de crédito para microempresas da região. O projeto do deputado Alexandre Freitas autoriza ainda a concessão de uma linha de crédito vinculada à Agência de Fomento do Estado do Rio, AGRIO, no valor de até R$ 480 milhões, com taxa de juros zero, carência de 12 meses para o primeiro pagamento e prazo total de 84 meses. O projeto recebeu 15 emendas e retorna para análise das comissões. Durante anos o Estado, e aí eu digo município e Estado, atuaram no centro da cidade do Rio de forma totalmente prejudicial e agora a gente precisa fazer uma reparação. Então esse projeto ele traz, cria uma zona franca do centro da cidade, reduzindo o imposto de ICMS para 12% num período de 10 anos. A gente espera que com isso vá atrair empresas novamente para o centro que hoje se encontra muito abandonado. E votada a proposta que autoriza o governo a realizar a recomposição do auxílio alimentação dos servidores do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. O valor de R$ 8,13 por dia útil trabalhado não é atualizado desde março de 2008. De acordo com o deputado Carlos Mink, autor do projeto, foi verificado que o valor está defasado em 121,75% e deveria ser modificado para R$ 18,03. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Esses R$ 8 não dá nem para churrasquinho de gato. Então, é o mínimo, né? Alimentação, ainda mais no momento que o Brasil está voltando para o mapa da fome. Todo mundo cobra da área ambiental. Vamos lá, licenciar, está atrasando, etc. Mas não vem que o pessoal está sem condições sequer de almoçar. E o Codecon Itinerante, serviço móvel de atendimento da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje, vai estar em Pedra de Guaratiba nesta quarta-feira. O veículo vai ficar estacionado na Praça do Rodo das 9 da manhã às 5 da tarde, recebendo e encaminhando as queixas da população. O serviço é gratuito. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. A CIDADE NO BRASIL